Você sabe quais são os três pressupostos para o encerramento de um inventário litigioso? Quando o inventário litigioso está ali, o pau quebrando, os herdeiros se rebentando ali, o negócio está feio. Tem três coisas que vão finalizar um inventário litigioso. Alguém aí arrisca dizer quais são essas três coisas? Três coisas. Se você dominar essas três coisas, eu diria o seguinte. O inventário litigioso vai ter metade do tempo que ele demoraria para ser encerrado. Ele vai ter, talvez, um terço do tempo que ele demoraria para ser encerrado. Se você souber, e que é mais importante, aplicar esses três pressupostos que a gente vai trabalhar aqui. Agora, um, todo mundo já falou, é o óbvio. Recolhimento de tributo. Esse é o primeiro pressuposto. Sem recolhimento de tributo, não termina em inventário, nem litigioso, nem consensual. Mas o litigioso piorou, né? Não tem como. Agora, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Quais são os dois outros requisitos? Anota aí. Anota aí para você aplicar isso. Primeiro, é preciso, obrigatoriamente é preciso, que sejam definidos os bens. Então, vamos colocar aqui como o primeiro pressuposto. Então, qual o primeiro pressuposto para eu finalizar um inventário litigioso? O primeiro pressuposto é definir os bens. Gente, quando eu falo isso, eu estou falando assim, ó. O que o inventário precisa ter para ele acabar, se ele for litigioso? Sem definição dos bens, não termina o inventário. Não termina, não adianta, não tem como acabar. Segundo pressuposto. Daqui a pouco eu vou explicar tudo, tá? Fica tranquilo aí. Segundo pressuposto. Primeiro, tem que ter a definição dos bens. Se eu não sei o que vai ser inventariado, o que vai ser partilhado, já era. Segundo, segundo pressuposto aí para você dar andamento, dar agilidade para o inventário que é litigioso. Meus amigos, o segundo pressuposto, basicamente, é que você, você não, né? Vamos colocar aqui o juiz. O segundo pressuposto é que o juiz, ele, tenha definido qual é o valor dos bens. Então, presta atenção. Para que o inventário litigioso, ele venha a ser concluído forçadamente, porque o litigioso não tem outra forma. Quem não entendeu ainda, nós estamos falando disso, de um litígio que não tem como acabar e ele vai ter que ser encerrado à força, ele vai ter que ser encerrado na base da brutalidade, na base de uma canetada. Entenda, o inventário litigioso, ele termina com a canetada do juiz. Então, entenda, o que eu estou falando aqui é os três pressupostos que vão viabilizar que o juiz dê uma canetada finalizando o inventário. Quais são esses três pressupostos? Definição dos bens, definição dos valores desses bens e recolhimento do tributo. Meus amigos, acredite em mim. Se você tiver esses três pressupostos, você consegue convencer o juiz a finalizar o inventário. Por quê? Porque é isso que o juiz precisa. Presta atenção. O que o juiz precisa para acabar com o inventário? Ele precisa saber quais são os bens. Ele precisa saber qual o valor desses bens, senão ele não tem como atribuir quinhão. E ele precisa que o recolhimento do tributo tenha ocorrido. Sem isso daqui, o pau vai quebrar. Ah, Roberto, mas isso aí é óbvio. Não precisava dessa live para poder saber isso. Meus amigos, é tão óbvio. E por que você não aplica? E agora, presta atenção aqui. Presta atenção aqui, você que quer viver de inventário. Por que isso, já que para você é tão óbvio, que eu preciso ter a relação dos bens, ter todos os bens definidos, ter o valor dos bens e ter o ITCD, por que você, advogado, que é a autoridade no assunto, que é quem está guiando o andamento do processo, por que você entra na pilha do cliente e fica discutindo picuinha? É a grande pergunta. Por que você não se coloca no lugar de pessoa isenta, que está interessada em entregar resultado para o cliente, e começa a bater em cima dessas três coisas? Ao invés de ficar, por exemplo, petiçãozinha toda semana, uma petição. Excelência, o inventariante fez isso. Excelência, o inventariante fez aquilo. Excelência, o herdeiro fez isso. Parece criança birrenta, criança mimadinha, que toda semana tem que estar com a petiçãozinha para o juiz, enchendo o saco do juiz. Você acha que você vai conseguir o que com isso no inventário litigioso? Ah, mas é porque o cliente, o cliente é leigo. Quem estudou cinco anos, fez cinco anos de faculdade, estudou e passou na prova do AB, que estuda, imagino eu, e se prepara, se capacita para atuar em inventários, não é o cliente, é você. Acredite, escute o que eu vou te dizer agora. Você sabe mais do que é o melhor para o cliente do que ele mesmo. Acredite em mim. No inventário litigioso, você sabe mais o que é melhor para o cliente do que ele próprio.